Direto da Torre de Jerusalém, Seminário Curitiba, Star Make agora! Música E bem que viu, bem que vi, A sabia, a sabia já! A lua só olhou pro sol, A chuva abençoou, O vento diz, ele é feliz, A águia quis saber, Por que, por que, por que será, O sapo entregou? Ele tomou um banho de água fresca, No lindo lago do amor, Maravilhosamente clara água, No lindo lago do amor, Ele tomou um banho de água fresca, No lindo lago do amor, Maravilhosamente clara água, No lindo lago do amor, Seminário, e o trânsito está intenso! Música E bem que viu, bem que vi, A sabia, a sabia já! Música A lua só olhou pro sol, A chuva abençoou, O vento diz, ele é feliz, A águia quis saber, Por que, por que, por que será, O sapo entregou? Ele tomou um banho de água fresca, No lindo lago do amor, Maravilhosamente clara água, No lindo lago do amor, Ele tomou um banho de água fresca, No lindo lago do amor, Maravilhosamente clara água, No lindo lago do amor, No lindo lago do amor, Transcrição e Legendas Pedro Negri